Ficar aqui em Serrinho na hora que passar Tá ali o vai com o içamento O dono do posto aqui era ali, o senhor Davi E a obra aí a todo vapor, né? Todo vapor Tá aqui os pedreiros Agora rapaz, é um buraco que ele cavou aqui É fundo Aí ó Eita Buraco aqui E ele é